Rafael Paiva pode deixar o Vasco? Nós vamos falar sobre isso Também vamos falar sobre a situação do Léo A volta aos treinos e muito mais A partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno Também vamos comentar sobre a possível venda da SAF do Vasco Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno Você já sabe, né? Sobe a vinheta Salve, salve, torcedor vascaíno Salve, minha galera do Comenta Léo Saudações, vascaínas Estamos entrando no ar pra falar de Vasco Manda aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente Que curte, compartilha Que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário Muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião Tudo que envolve o Vasco que está aqui Vem se inscrever, vem dar uma moral Vem nos ajudar a chegar aos 14 mil inscritos que estamos próximos E vocês podem nos ajudar só com isso E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora Pode ser eu deixando bem claro, gente Que sempre que a gente traz uma informação A gente deixa claro sempre quem traz Quando a gente que traz essa informação A gente traz ela aqui também pra vocês E sempre deixando bem esclarecido Todas as nuances que podem acontecer Hoje, o UOL trouxe mais uma vez uma informação Que já houve um contato entre Pedrinho e Evangelos Marinaques Só que preste bastante atenção no que eu vou dizer Apesar desse contato por meio de intermediários Não existe ainda uma proposta formalizada Porque há um processo ocorrendo na justiça Então deixar isso bem claro Porque quando a vez que eu falo de Evangelos Marinaques Tem gente que fala Ah, é mentira, é isso e aquilo Escute bem o que eu estou falando Apesar do contato O Vasco engajou demais a conta Inclusive do filho dele que postou hoje sobre o Rio de Janeiro Aí a galera enlouqueceu Mas não existe ainda uma proposta oficial Até pela questão do processo que o Vasco tem hoje E tanto o Vasco quanto a 77 Para vender qualquer parte da Vasco Saf Uma tem que consultar a outra Então, essa é a questão Apesar de demonstrar o interesse De mandar intermediários para lá Nesse momento não há negociação encaminhada Tem uma galera postando nos grupos Dizendo que o Vasco foi vendido Que tem não sei quantos milhões para entrar no Vasco Isso ainda não aconteceu Porque existe um processo na justiça Deixando bem claro isso Porque ontem eu falei sobre isso Expliquei E teve gente que colocou Que é mentira, isso e aquilo Parece que a galera não assistiu Mas enfim E aí hoje o Pedrosa trouxe a informação Que é bem importante falar sobre isso O Pedrosa falou sobre o Léo A galera que me acompanha lá nas outras redes sociais Eu trouxe um vídeo falando ontem Nas outras redes Vocês já sabem qual é De vídeos curtos A gente falando sobre uma possibilidade de saída do Léo E aí E tinha clubes interessados O Pedrosa hoje trouxe uma informação De que por meio do Rogério Senna O Bahia aí Fez uma sondagem no Léo Ainda não há negociação encaminhada Mas o que eu soube ontem Inclusive Que eu trouxe essa informação lá Nas outras redes sociais É que sim Se chegar uma proposta hoje O Léo sai Porque o Léo não tem um ambiente tranquilo no Vasco Não é com seus colegas Não é com funcionários Mas sim com a torcida E com razão Porque em muitos momentos o Léo falhou Mas existe essa sondagem Sondagem Não há uma proposta na mesa do Vasco ainda Pelo Léo do Bahia Inclusive o Pedrosa deixou bem claro isso No vídeo dele E ele também fala sobre A provável saída E sobre a questão do Léo Lembrar que o Léo ainda tem contrato Até o final de 2025 Com o Vasco Mas como eu falei aqui Uma saída não estaria descartada Principalmente se o clube pagar Mas enfim E aí também Na live do Lucas Pedrosa Ele também falou sobre Rafael Paiva De uma possibilidade de saída Ele não cravou Que o Paiva vai sair Para deixar bem claro Não foi cravado Que o Paiva vai sair Mas que nos bastidores Existe esse zum 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 Para que Há uma possibilidade De Paiva Deixar o Vasco A questão dele ter colocado O Rossi no jogo Contra a equipe do Atlético Mineiro A questão de Ser um treinador Que precisa amadurecer Um pouco mais no estilo de jogo E tudo mais A questão também De precisar Ter um respaldo A questão do jogo E tudo mais E é o que eu sempre falo Aqui para vocês Lembrando que O Pedrosa traz essa informação Como um feeling ali De bastidor Não cravando Que o Paiva Não fica no Vasco Até 2025 E a minha opinião Sobre isso é o seguinte Eu falo com vocês Aqui Todas as lives Pré e pós jogo Eu sempre falei Meu problema com o Paiva É que o Paiva No momento que o Vasco Perdi Adson E o David Inclusive eu trouxe esses dados Aqui no vídeo mais cedo Depois que você terminar Aqui você pode entrar no meu canal E assistir Esse vídeo O Vasco Não teve mais forma de jogar E é um dos grandes problemas Hoje do trabalho Do Paiva É a variação tática Eu sempre Converso com vocês aqui Quando a gente tem uma live De resenha e tudo mais Que para mim Um bom técnico É aquele que consegue Dentro das suas dificuldades E limitações dentro do jogo Consegue variar E consegue fazer a equipe Voltar a jogar bola E eu não vi isso com o Paiva Depois da saída De David Adson O Vasco Não achou uma forma de jogar Os outros times Começaram A saber como marcar o Vasco Tanto é que você não vê Mais Lucas Pitoni Na linha do fundo Para jogar bola na área O Vasco Virou um vazio de ideias E o Paiva Não conseguiu mudar isso Não conseguiu dar um padrão tático Dar uma variação Por exemplo Não é aqui babando ovo de rival Não É porque eu gosto Do profissional O Felipe Luiz Tem uma leitura absurda De jogo O Ramon Dias Não tinha uma leitura De jogo no Vasco A gente lembra Que as substituições Do Ramon Dias Eram ruins Então O Vasco Precisa de alguém Que tenha um feeling Que consiga olhar E falar assim Olha, preciso mudar aqui Preciso mudar tal jogador De posicionamento O Paiva não está conseguindo Fazer isso E para mim 2025 Desde que venha alguém Melhor Porque se for para vir Alguém pior É melhor continuar com o Paiva O Vasco Faz certo Em não manter O técnico Para 2025 Mas lembrando sempre Não é algo Que está cravado Definitivo As coisas podem mudar Daqui até 2025 Mas Uma tendência natural É que sim O Paiva Deixe o Vasco E a minha opinião É essa Precisa amadurecer Precisa ter Essas variações Táticas Não precisa esperar Um intervalo Para mudar Seja de peça Seja de estrutura De jogo Isso tudo vai criando Uma casca O treinador Vai criando essa casca E eu sempre falo Na base é diferente No profissional Você não tem tempo Para isso Na base Às vezes você está ali Para formar o jogador Mas no profissional A galera quer ganhar títulos Isso tudo pesa Então Podemos ter uma saída Do Rafael Paiva Neste final de ano E sobre o time Voltar a treinar Para enfrentar o Inter Hoje teve treinamento O time treinou O Paet treinou Existe uma possibilidade De Paulinho ir para o jogo Mas aí vai depender muito Da evolução Do jogador Durante essa semana E eu fico Fica aqui Nesta reta final De vídeo Mais uma vez O apelo A diretoria do Vasco Eu sei que nessa quinta-feira Vai ter entrevista coletiva De Pedrinho Mas Está na hora De planejar 2025 Teve gente que colocou Aí Não tem dinheiro Fica nessa Que não tem dinheiro Besta Só de emprestados Que vão ser vendidos Vai entrar quase 100 milhões Mais de 100 milhões No Vasco Então Está na hora Do Vasco Planejar o seu futuro Está na hora Tem clubes aí Contratando Já vi falar De jogadores Que devem sair Do Palmeiras Como o Rafael Zé Rafael e Rony O Palmeiras Querendo o Lucero O Cruzeiro Já se movimentando O Atlético Já mandando gente embora O Santos Que está subindo Também se movimentando Então está na hora Do Vasco se movimentar Também Com qualidade Trazer jogador Para ser titular Ah mas não tem dinheiro Aí meu irmão Tem que resolver Se o cara Pegou para assumir Eu falo isso Desde Jorge Salgado Se pegou para assumir A bomba É porque tem uma solução Continuar nessa Nessa muleta De que não tem dinheiro Para mim é mais do mesmo E o agente sofreu muito Durante vários anos Porque os caras Que vieram para resolver problemas Só falavam O problema vem de lá de trás Não tem como resolver Para mim tem que resolver os problemas Tamo junto Até a próxima Saudações vascaínas E valeu Tchau Tchau Tchau